A CIDADE NO BRASIL 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 Em nome de um sonho, em nome de ti Procuro à noite um sinal de ti Espero à noite por quem não esquece Eu peço à noite um sinal de ti Quem eu não esquecer Por sinais perdidos Espero em vão Por tempos antigos Por uma canção Ainda procuro por quem não esqueci Por quem já não volta Por quem eu perdi Procuro à noite um sinal de ti Espero à noite um sinal de ti Por quem não esquece Eu peço à noite um sinal de ti Eu nunca esqueci A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu espero à noite um sinal de ti Por quem não esquece A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL